Há dois anos, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, em parceria com a Dessa, deu início às construções do trecho Rodoanel Sul. Essa parte da rodovia interliga o interior de São Paulo à Baixada Santista. O que parece ser uma boa notícia para muita gente não é para alguns moradores que moram perto da rodovia. Faltam acostamentos e placas de sinalização e sobram muitos buracos. O governo do estado festeja o aniversário de dois anos de inauguração da via. Mas os moradores de nove bairros de São Bernardo do Campo aguardam pelas obras de recuperação, recapeamento e sinalização das vias públicas. Confira na reportagem de Carlos Carlos. Estou pedindo socorro para as pessoas, para os órgãos que possam nos ajudar, que a Rua das Pitangueiras se encontre em petição de miséria. Temos lutado bastante, temos pedido ajuda e até hoje nada. Estou aqui no bairro Royal Park, em São Bernardo do Campo, que é um dos vários bairros atingidos pela construção do trecho sul do Rodoanel. Nós ganhamos na OPA em 2009 o asfalto aqui no Royal Park. Quando o prefeito foi fazer a metragem e tudo, surgiu o Rodoanel no meio da história. É sendo o estado tomando conta desse asfalto para nós. E o prefeito não consegue fazer o asfalto para a gente, porque ele não pode tirar um dinheiro público para colocar numa obra do estado. A gente arruma o carro toda semana, toda semana o carro está com a suspensão ruim. Leva o carro para arrumar, R$ 800, R$ 900 para arrumar. A gente conseguiu há três anos atrás que a Dersa viesse para o município com o Rodoanel, fazendo a compensação ambiental, asfaltando o bairro. Só que, infelizmente, ela não está cumprindo nota que existe um contrato, né? Faz, faz reunião, fala o que é a Dersa. Um joga para um, joga para outro e nada acontece. O bairro aqui do Royal Park se encontra ilhado, sim. Porque até mesmo os ônibus que a gente tinha, que passava para Santo André, nós não temos mais. O Jardim Represa, ninguém consegue passar para o Jardim Represa. O Parque Imigrante também ficou ilhado. O Batistina aqui ficou difícil, até mesmo para a gente estar indo para o Batistina. Nós só temos aqui uma linha de ônibus, então para a gente se tornou muito difícil depois da construção do Rodoanel. E sempre como tem chovido, né? Continuamente, por causa das pedras, eu sinto um pouco assim, constrangida de sair, que eu tenho medo de cair, me machucar, ficar pior do que já está, né? A gente tem um cronograma de obras que eles não cumpriram. Foi passado agora, de janeiro, para 2012, não foi cumprido e agora eles também estão alegando que começam as obras agora. Em abril também não foi cumprido.